Você sabe aqueles momentos que você acha que as coisas não estão indo bem, como você esperava que fosse? Ou talvez você esteja se sentindo com as mãos atadas e até mesmo se sentindo preso, como se estivesse com aquele peso nos ombros. E inconscientemente, talvez você esteja vivendo uma dor que está consumindo ali a sua alma, com aqueles milhões, com aqueles trilhões de porquês, consumindo até mesmo seus pensamentos e talvez isso esteja transbordando as suas emoções em ações irracionais. E talvez você até mesmo perca a cabeça e cometa algum erro. Então calma, você não é a primeira e nem a única pessoa que está passando por isso. E na maioria das vezes, quando a gente passa por uma situação como essa, não é fácil a gente enxergar uma luz. E nesse vídeo eu vou explicar uma coisa muito simples, que fez parte de um dos meus primeiros despertar, né? E a gente sabe que a vida, ela é o nosso grande mestre de aprendizados. E pra te ajudar a clarear essa situação, eu trouxe alguns passos desse livro aqui, que eu quero compartilhar com vocês, algumas informações super, super importantes que vão te ajudar e alguns passos. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor. Eu me chamo Michele Vernier. Como profissional, eu atuo como uma facilitadora multidimensional. Eu sou terapeuta quântica avançada e também sou riquiana. Sou mãe de dois filhos e eu sou exatamente como você. Porém, o que me diferencia da maioria das pessoas, é que eu amo buscar e compartilhar conhecimento. E o conhecimento, ele é libertador. Então, aproveitando, eu quero dar as boas-vindas pra vocês que já acompanham o meu trabalho aqui no canal SS por Gaia. Pra você que está chegando agora e principalmente pro seu coração. E o que eu vou falar nesse vídeo, se fizer sentido pra você, eu peço gentilmente que você compartilhe com seus amigos ou com as pessoas que você sente no seu coração. Porque nesse momento, eu vou compartilhar algo com você que realmente vai fazer a diferença pra você. E se você deixar o seu like, eu vou entender que você está imensamente grato por receber exatamente o conhecimento que vai ser apresentado aqui pra você. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal, clica no sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se tudo isso fizer sentido, por favor, comente, porque é muito importante pro crescimento e pro desenvolvimento do nosso canal. Então agora, chega de milongas que nem diz o gaúcho aqui no sul. E vamos então, exatamente, pra esses passos importantes que tem aqui nesse livro, que eu apliquei na minha vida e que eu recomendo pra muitas e muitas pessoas aplicarem também. E essas dicas vão ajudar você, ok? Então vamos lá. Pra gente começar, eu grifei algumas partes importantes desse livro, ao qual eu vou compartilhar com vocês. E a primeira delas diz o seguinte. O material aqui apresentado foi concebido para levar o seu coração e mente para um novo nível do Cristo interior e mais treino. Você julgou o jogo kármico e de separação por muito tempo. Muitos ainda estão iludidos sobre o nível de consciência que devem atingir para atender os anseios do coração pela sublime alquimia da alma que a ascensão traz. Depois, num outro ponto, eu grifei o seguinte. Devem eliminar desse jardim tudo que for inferior ao amor divino. Devem aperfeiçoá-lo e transformá-lo diligentemente e com grande consciência, despertando sua verdade e natureza como seu ser divino. Terão que se reconectar em completa unidade de rendição com sua fonte, o criador de tudo, o coração do amor e luz pura. Então, gente, quando acontecem algumas catarses nas nossas vidas, é exatamente um chamado que a gente vem recebendo. Então, às vezes, as coisas não estão indo como a gente imaginou, como a gente gostaria que fosse. Às vezes, a gente sente vontade de querer mudar o outro, pelo amor que a gente sente pelo outro. Mas, na nossa caminhada, a gente vai tentando, tentando, tentando e a gente percebe que a gente não vai conseguir mudar o outro. E muitas vezes, o outro, ele toma decisões importantes para a vida dele. Toma ações, fala coisas e tem reações que nós, muitas vezes, não imaginamos que ele vai ter. E, algumas vezes, a gente até mesmo coloca decisões importantes da nossa vida nas mãos de uma outra pessoa. Então, isso faz parte de uma consciência tridimensional. E hoje, como a gente está nesse momento de transição planetária, a Terra, ela já não quer mais sofrer para evoluir. E hoje, com esses ensinamentos desse livro aqui que eu estou apresentando para vocês e de muitos outros, a gente começa a entender que a gente não precisa mais sofrer para evoluir. A gente pode, sim, evoluir através do amor e é através do conhecimento. É onde a gente começa a entender como é que a gente faz essa conexão do nosso self com essa parte importante, que é o meu eu superior, que é o meu ser de sabedoria, que vai lá naquele lugar que, muitas vezes, a gente olha para o céu e acha que está muito longe. Mas, ao mesmo tempo, está muito perto. Eu consigo acessar a sabedoria que está lá em cima, através, daqui de dentro, do meu coração. Mas, para isso, eu preciso fazer uma preparação. E nesse livro mostra, não só nesse, tá, gente? Mas tem outros livros que mostram também. O que eu estou trazendo aqui para vocês é algo muito superficial, né? Mas, que tem profundidade quando a gente pega o conhecimento e começa a colocar em prática. Então, continuando aqui nesses trechos que eu grifei aqui para vocês, diz assim. Como meditações e ativações em templos etéreo, você encontrará protocolos e códigos de ética que deve adotar para ser admitido no grande salão da ascensão. Ou seja, gente, para a gente buscar a sabedoria, às vezes, a gente quer e a gente busca a opinião no outro como uma bengala, vamos dizer assim, né? Achando que o outro, ele tem mais poder sobre as nossas decisões. E essa é a maneira errada de pensar. Quando a gente começa a entender que toda a sabedoria está aqui dentro, todo o conhecimento que eu preciso, que eu preciso acessar está aqui dentro, eu começo a entender esse processo aqui que eu estou falando para vocês. Ou seja, todas as respostas que vocês procuram estão aqui dentro. Basta a gente aprender como acessar. As meditações, elas são maravilhosas. Mas, então, como aprender a meditar corretamente? Como acessar essa sabedoria? Existe um caminho, o caminho do autoconhecimento. E a gente pode iniciar com algumas perguntas que são importantes. E se vocês quiserem pegar um papel e uma caneta para anotar agora, vai ajudar muito vocês a clarear essa situação que alguns estão vivendo hoje, ok? Então, o que nós precisamos fazer para acionar a quinta dimensão, né? Essa é uma pergunta que você pode fazer, saindo desse pensamento da tridimensionalidade, que é do dor, da escassez, do medo, da confusão mental. Como eu faço isso, né? O primeiro passo é entender o que é a quinta dimensão. A quinta dimensão, ela é uma nova consciência humana. E ela está ligada à nossa vibração, aos nossos pensamentos, à confiança, à nossa conexão com a nossa essência, com o Criador, com os nossos mentores, com os nossos guias de luz. Enfim, confiando no caminho, confiando no processo, né? Então, aqui também diz o seguinte sobre a quinta dimensão. É uma vibração, ou melhor, uma combinação das vibrações, das energias de amor, confiança, compaixão, fé, graça e gratidão. É uma frequência da forma mais pura, ou seja, quando a gente acessa estruturas e organiza a nossa vida com disciplina, com amor puro, acessando e curando essa parte emocional que é muito, muito importante. Ou seja, gente, o que é a transição planetária? Existe muita especulação na internet e muito diz que me diz que. Mas, na verdade, o que é verdadeiramente a transição planetária? É a gente acessar uma nova consciência. Tá ok, Michelle, o que é essa nossa consciência? É acessar, amadurecer as nossas emoções. Os nossos irmãos mais velhos, pleiadianos, mentores, guias, toda essa equipe, essa egrégora de luz que vem trazendo conhecimento pra nós, vem nos mostrando, vem trabalhando aqui com a gente em outras dimensões, mas aqui pertinho da gente estão mostrando, estão nos dizendo exatamente como fazer isso. Trabalhem as suas emoções. Eles são seres mais evoluídos que nós? Eles são. Então, eles sabem, porque eles já passaram por esse processo. E a transição nada mais é do que amadurecer as nossas camadas multidimensionais, amadurecer a nossa parte emocional. Não vai vir milhares de naves salvar a humanidade. Não, gente. No meio de 8 bilhões de seres humanos, apenas 144 mil vão acender, vão acessar, vão despertar. Quando a gente vê, é uma parte muito pequenininha. E se você tá assistindo esse vídeo, você tá recebendo esse chamado. Você faz parte desse pequeno grupo de pessoas que pode ter acesso a esse conhecimento, que pode ter acesso, abrir a energia, entender uma nova consciência. Como fazer essa conexão com o meu eu superior, com o meu self, ressuscitando o meu self. Porque, na verdade, a gente precisa, vamos dizer assim, deixar a mente do ego, morrer para a mente do ego e ressuscitar o nosso self. Então, é um processo, faz parte de um processo. Não é do dia para a noite, mas é possível, ok? Uma outra parte que diz nesse livro, diz assim, ó. São baseados no princípio de que todos somos responsáveis por nossa própria energia. Olha como é importante, gente, a gente pensar nisso. Nós somos responsáveis pela nossa própria energia. E, às vezes, a gente deixa a nossa energia vulnerável e acessível para uma outra pessoa. E nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, nós somos responsáveis, sim, por essa unidade aqui. Então, continuando aqui. Antes que a unidade de consciência de quinta dimensão possa ser completamente integrada em todo o globo, esse trabalho deve ser feito de forma individual. Ou seja, cada um tem a sua jornada, cada um tem os seus passos a dar e tem um caminho a seguir. Cada pessoa deve caminhar sua própria e única jornada até o fim. Ninguém mais pode fazer isso por vocês. Então, gente, vocês estão entendendo a importância da gente caminhar através do autoconhecimento, fazendo o processo de autocura? Porque tudo isso aqui faz parte da profecia de autocura. Faz parte da nossa cura física, da nossa cura espiritual, da nossa cura emocional. Olhando mais profundamente para esse livro, tem um outro trecho que eu grifei aqui, dizendo o seguinte. E eu peço para que vocês reflitam exatamente nessas palavras que eu estou colocando aqui. Porque tudo isso faz parte de um processo. E aqui tem o primeiro passo, que diz o seguinte. O primeiro passo é aprender a se questionar sobre quem você é e no que você acredita a partir de uma perspectiva mais elevada do que aquela da insegurança, do ego e da mente inferior. Então, vocês podem anotar. Você pode parar esse vídeo, pausar esse vídeo e anotar exatamente esse primeiro passo. Ou seja, o primeiro passo é aprender a se questionar. Então, vamos começar a fazer isso? Vamos nos questionar sobre quem nós realmente somos? E no que nós acreditamos a partir de uma perspectiva mais elevada sobre nós? Depois, ao fazer essa pergunta, volta lá para o seu verdadeiro eu e deixe de lado tudo o que você pensa, que você sabe sobre si mesmo. Essa prática é sobre as infinitas possibilidades que estão presentes em não saber. Você é, na verdade, tanto a manifestação física como a essência da alma. E mesmo assim, você esqueceu da sua fonte. Então, gente, esse aqui é o nosso primeiro passo. No próximo vídeo, de sábado agora, eu vou compartilhar mais um pouco sobre esse conhecimento aqui para vocês. Sobre o segundo passo que a gente pode estar dando junto. Esse é o material, esse é um conhecimento que eu estou passando para vocês aqui de forma gratuita. E é um presente que eu estou trazendo aqui para vocês. Para que vocês comecem a refletir a partir de agora, nos próximos passos que vocês vão dar na vida de vocês. Às vezes, as coisas não estão indo como a gente gostaria que fosse. Às vezes, a gente fica ali dando murro em ponta de faca. Porque não é esse o caminho. Se está pesado, se não está indo como vocês gostariam que fosse, não é esse o caminho. Volta para aquela bifurcação. Respira profundamente, relaxa, medita e pede a direção para o caminho. Vai naquele portal que está lá, mas que está aqui dentro. É fácil, é fácil acessar. É difícil? Também é difícil, mas é possível. Então, gente, eu quero convidar vocês agora para fazer uma meditação comigo. Que é uma das meditações que eu recomendo sempre para os meus alunos na nossa primeira aula do módulo 3. Que é quando a gente começa a abrir o nosso coração, o nosso chacra cardíaco. Porque perante as situações da vida, as perspectivas que a gente coloca em uma determinada experiência, em uma determinada pessoa, a gente se frustra, muitas vezes, com coisas que não seguiram como a gente achava que iria seguir. Às vezes, a gente tem sonhos de ter uma família. Essa família desmorona. Às vezes, a gente tem sonho de ter algo mais grandioso e não é exatamente como a gente achava que era. E as frustrações, elas vêm. Então, a gente começa a fechar o nosso coração. E quando a gente começa a fechar o nosso coração, a gente começa a fechar o nosso coração também para as grandes oportunidades da vida. Para o sentir e para essa conexão da fonte. A gente sabe que o mundo está evoluindo e avançando materialmente de forma acelerada. E apenas uma parte pequena dessas pessoas, dessa humanidade, é que vai acessar exatamente a sua essência, a fonte. Porque as pessoas, elas estão acreditando mais no material. E uma pequena parte vai realmente acessar o conhecimento, a sua essência. E vai realmente entender qual é o real sentido de estar aqui, nesse planeta. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir um pouco mais sobre a sua vida. Acalmar do seu coração. E nesse momento, vamos entrar nessa meditação. E eu recomendo que você faça essa meditação mais ou menos por uma semana. E aí, depois, você me conta quais foram os resultados sobre ela aqui nos comentários. Combinado? Eu desejo bênçãos para a sua vida, para a vida dos seus amados. Muito amor, muita luz, muita paz, muita alegria, facilidade e glória na sua vida. Eu espero que você goste dessa meditação. Ela contém códigos estelares xamânicos da Christine Day, que é embaixadora dos Pleiadianos aqui. Ela é narrada com a minha voz, para que você conecte, então, e sinta no seu coração. Lembrando que a respiração que você vai usar para essa meditação, é uma respiração consciente, que é inspirando pela boca. Enchendo e sentindo o coração e soltando pela boca. De olhos fechados, acomode-se em uma posição confortável e conecte-se com o seu coração. Agora, é hora de ouvir a primeira meditação, chamada Transformando o Coração. E você vai precisar ouvi-la algumas vezes. Portanto, eu recomendo que você ouça essa meditação durante uma semana. Para depois, darmos o próximo passo. E cada vez que você vai senti-la, você vai sentir de forma diferente. Porque as faixas, elas têm níveis energéticos ilimitados. E quando você estiver pronto, elas vão levá-lo para as mais profundas iniciações. E tudo isso vai levar você aonde você precisa ir. Continuando a expandir a sua conexão com o coração. Despertando o seu coração. E existe uma linguagem que é canalizada através dessas faixas. E essa linguagem vem dos pleiadianos. E foi concebida para possibilitar a comunicação com a luz do Self. A única essência do seu ser. E para trazer a sua luz à sua frente. E ela vai ajudar o seu coração a se transformar e despertar. E ela também vai agir dentro das células do seu coração. Curando-as e ativando. Uma nova força vital através das células. A medida que ocorrer a cura. As células do coração vão começar a responder. As palavras como uma flor se abrindo para o sol. E cada célula do seu coração vai passar por um despertar. Que o transformará. A cura física pode ocorrer no seu coração. Quando esse despertar acontecer. Então, basta se abrir a ele. E deixar que aconteça. Permita que ele o desperte. Permita que quaisquer sentimentos emocionais. Apenas fluam para fora. Quando você se abre para a linguagem canalizada. Você pode sentir como se a conhecesse de algum nível. E você pode sentir que é familiar. E você pode sentir-se à vontade com ela. Essa linguagem carrega as frequências do amor. E as energias do despertar. Independentemente do que você sinta. Apenas respire. E se abra para receber essa energia. Dentro das células do seu coração. Você vai se transformar. Seu coração vai se transformar. A sua vida vai se transformar. E é uma ocasião para celebrar você no momento através do seu coração. Lembre-se. E se é um processo gradual. Uma respiração de cada vez. Um momento de cada vez. As forças espirituais irão apoiá-lo durante essa viagem. E eu estarei com você energeticamente. Os pleiadianos irão se apresentar se você quiser ser assistido por eles. Estamos abertos aos anjos. Aos seres de luz. Aos mestres. Para testemunhar você. E o nascimento do seu coração. O nascimento do seu ser. Celebramos enquanto você dá o próximo passo. Tenha uma boa jornada. Nesse momento eu quero dar as boas-vindas a vocês aqui. E eu quero dar as boas-vindas ao seu coração. E conforme você se abre para essa transformação do seu coração. Traga as suas mãos. As suas mãos físicas. Para o seu peito. Sentindo. Sentindo o calor de sua mão. A pressão das suas mãos no seu coração. O que tem a ver com você respirar dentro das células do seu coração. O que tem a ver com você respirar dentro das suas mãos no seu coração. Basta uma respiração profunda. Isso. Vá respirando e vai sentindo. E você vai sentindo a si mesmo. Sentindo você recebendo a si mesmo. Através do seu coração. Permita-se cada vez mais a sentir. E conforme você se abre conscientemente para o seu coração. As células do seu coração se abrem. Tome uma respiração. Isso. Abrindo-se conscientemente. Este é o meu coração. Soltando. E conforme você solta conscientemente. Tome uma respiração através das células do seu coração. Isso. Reivindicando este coração. O seu coração neste momento. Isso mesmo. Soltando com a respiração. Sentindo o seu coração. Conscientemente. Se conectando. Com as células. Respirando e soltando. Ah. Eu, Koshata. E com dei isha. E se om dei inei a. E se om dei inei i. Traga sua respiração para cada célula E ao fazê-lo, é como se as células começassem a se abrir Respirando através de cada célula do seu coração Reivindicando a si mesmo através do coração Isso mesmo, permitindo que o som, permitindo que o som adentre cada célula E conforme o som entra nas células do coração Tenha consciência que cada célula se abre como o botão de uma flor Agora abra-se Abra-se de forma ainda mais completa para este som Isso mesmo, tome uma respiração agora Bem através das células do seu coração E conforme elas expandem e florescem nesse som Conforme elas começam a despertar Tome mais uma respiração E permita que o som vá transformando as células Como o botão de uma flor Como o botão da flor para o sol O som funciona aqui como o sol funciona Para o botão da flor abrindo Sentindo os raios do seu coração O sol fluindo para o botão da flor para cada célula E conforme o som flui para a célula A célula vai se abrindo como o botão da flor se abriria para o sol Tomando uma respiração e soltando E sentindo como a célula se abre como o botão da flor se abre para o sol A cada som e a cada respiração Essa célula começa a se abrir Esse botão da célula se abre E a célula se abre cada vez mais e mais O botão começa a relaxar E começa a fluir para dentro dessa luz Isso mesmo Tomando uma respiração e tomando uma respiração Dizendo Este é o meu coração Isso Esse é o seu coração Recebendo o nascimento de cada célula do seu coração Com a luz do sol A luz dessa energia que começa a penetrar Nas células do seu coração Isso mesmo Tomando mais uma respiração Isso Soltando E permitindo mais o nível desse som nas células do seu coração A luz do sol A luz do sol A luz do sol I-I I-I Soltando com a respiração, reivindicando o seu coração neste momento. Isso mesmo, respirando e soltando. E nesse momento se abrindo a verdade e reivindicando seu coração Isso, sentindo seu coração soltando Você sustentando seu coração agora Você dando a luz ao seu coração neste momento Reivindicando seu amor Reivindicando a sua vida através do coração neste momento I 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